O Inside está de volta e agora com um bloco totalmente musical. As lives tomaram conta e hoje às 20 horas no YouTube tem a do cantor Xande Avião. O artista já marcou presença várias vezes aqui no Inside e em uma delas ele me contou sobre o DVD, gravado aqui na Capital em 2017. A Brasília é uma cidade que eu amo muito, tenho grandes amigos aqui, independente de fazer só shows, conquistei vários amigos e eu queria todos os meus DVDs que a gente gravou no passado, os três foram todos no Nordeste. Eu queria dar uma mudada e tenho que começar pela Capital do País, que é a Brasília. Também a Brasília tem o formato do avião, então tem tudo a ver comigo, então acho que eu estou no local certo. Já dizia o velho ditado, solteiro não leva chifre! Como que o Xande se vê no futuro? O que o grupo Aviões do Forró representa na sua vida? Acho que tudo, assim, Aviões me deu, assim, desde criança que eu sou louco por música, queria trabalhar com música para poder viver, não sabia que ia fazer sucesso, né? Sucesso é uma consequência que a gente conseguiu, mas o Aviões eu acho que é uma marca no forró, assim, falou do forró no Brasil, tem que falar do Aviões. Então acho que eu sou muito soltúneo em ter feito parte dessa história, lógico também com o Solange, que o Solange está seguindo a carreira dela, mas ela também tem uma parcela de culpa grande. Eu acho que sem ela a gente não teria chegado onde a gente chegou, queria agradecer a ela também, como ela também é grata a mim por isso. E Aviões é uma coisa que é inexplicável, acho que falou de forró, a gente quebrou barreiras no Brasil inteiro, que forró antigamente só se ouvia no São João, era música regional. Hoje o forró se escuta no Brasil e no mundo inteiro, estou muito feliz, então Aviões é uma marca e eu estou muito orgulhoso de fazer parte dessa história. As bandas de Brasília também entraram na onda das lives musicais e neste final de semana tem a do bloco Eduardo e Mônica. Olha só o recadinho. Salve pessoal do Inside! Alô Rafaela, todo mundo, toda a equipe, todos os telespectadores. A gente está aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nesse domingo, dia 3 de maio, vai rolar a primeira live do Bloco Eduardo e Mônica. Vai ser imperdível para vocês, hein? O Bloco Eduardo e Mônica vai estar fazendo os sucessos que levaram a gente a fazer 4 anos de carnaval muito legais. E vocês podem conferir esse show virtual, que é o primeiro que a gente faz, no YouTube, tá bom? Então fiquem ligados aí. Obrigado, Rafa. Valeu o Inside pelo espaço. Até mais, gente. E a banda Dona Cislene lançou um novo single que tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo. Olha só. Fala, galera. Como é que vocês estão? Nós estamos bem. Nós estamos em casa, nos cuidando. Torcendo para que essa fase passe logo. Torcendo para que a gente se encontre o mais rápido possível. Infelizmente, todos os nossos shows e compromissos tiveram que ser adiados por causa dessa quarentena. E a gente ficou matutando e pensando nesse tempo. Como que a gente poderia nos conectar a vocês? Como fazer vocês participarem das nossas vidas? E a gente participar um pouquinho da vida de vocês? Então o negócio é o seguinte. A gente pensou em fazer algo totalmente inusitado e novo na história da Dona Cislene. A gente pensou em gravar uma música 100% nova, inédita, na nossa casa, em quarentena. Tamo junto. Um beijão. Nos vemos em breve. Fiquem bem. Abraço. Tamo junto. Good vibes. Vamos curtir um pouquinho então da música Dias Melhores Virão. E a banda Inside, que vamos combinar já é super bacana pelo nome, preparou uma live especial para hoje. Boa tarde, rapaziada. Eu sou o André Amarelo, da banda Inside. Estou aqui para convidar vocês. Mais tarde, daqui a pouquinho, tem live da banda Inside Acústico, lá no perfil Banda Inside Oficial, no Instagram. E quero aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento a Rafaela e a toda a equipe do Inside SBT pelo apoio à cultura e à arte nesse momento tão complicado que a gente está vivendo. Os artistas precisam muito desse espaço agora. E fica aqui o meu agradecimento, na verdade o nosso agradecimento da banda Inside ao Inside SBT e toda a sua equipe. Então, 17 horas a gente se encontra na live Banda Inside Oficial Acústico hoje. Valeu, valeu Inside SBT! Obrigada André e Banda Inside pela mensagem. Um dos propósitos do programa é realmente promover, divulgar a música e a cultura da nossa capital. Esse é o nosso espaço. Não perca, daqui a pouquinho, aqui no Inside, tem gastronomia, dicas para você relaxar e de como arrumar o seu armário. A gente já volta! Obrigada André e Banda Inside. 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 Obrigado.